Nós somos na fazenda Santa Edelaide, e dentro dessa fazenda tem um projeto que se chama Santa Edelaide Orgânicos. E a gente produz três tipos de plantas, três famílias de plantas, a gente produz as plantas mais convencionais. Eu gosto muito de trabalhar com as plantas da Mata Atlântica e as plantas esquecidas. Somando essas três famílias, são em volta de 100 variedades diferentes no decorrer do ano que a gente produz. E por mês isso representa 25 toneladas de alimento. O projeto nasceu com a vontade de convidar as pessoas a se reconectar com a comida, convidar as pessoas a entenderem o que tem no prato, convidar as pessoas a cozinhar. Isso é muito importante. Para conseguir defender essa bandeira, falar de um conceito em inglês chamado Farm to Table, da fazenda até a mesa, é um conceito há 10, 12 anos atrás que não era muito conhecido. Então a gente resolveu certificar a produção, porque debaixo da palavra orgânica são três palavras. Tem a palavra de rastreadibilidade, saber de onde vem a comida, tem a palavra de transparência, conhecer a unidade de produção e tem a palavra de sustentabilidade, que tudo esteja produzido, sabe, com respeito ao meio ambiente, respeito à cadeia social, mas também uma sustentabilidade financeira. Não adianta produzir alimento que não paga a despesa e que também não cabe no orçamento do consumidor. A base da proposta orgânica é saber que temos de bom no seu bioma e das estações. Então nessa época do ano estamos com 12 horas de sol, 80% de umidade relativa do ar, 35 graus no meio dia, ou seja, uma planta que gosta de dia mais curto, que gosta de um tempo mais seco, a gente não vai plantar. Então nessa época do ano, na minha horta, você não vai achar nem couve-flor, nem brócolis. Esquece. Vai achar planta que gosta do dia mais longo, que aguenta essa temperatura mais alta, que gosta de chuva, e então a gente respeita muito a estação. Mesmo se nós fomos criados aqui em São Paulo, que tudo dá o ano inteiro, uma pura mentira. Porque a gente vê que alguns produtos são muito mais carros nascer até a época do ano. Então eu sempre acostumo dizer, quanto mais carros, a diferença é o frete, o deslocamento, a sua pegada de carbono. Então a gente respeita muito as estações. Tenho um cuidado muito grande sobre a rotação das culturas. Depois, por exemplo, de uma berenjela, a gente não vai plantar uma planta da mesma família que a berenjela. Depois de uma cenoura, a gente não vai plantar mais uma raiz. A gente vai sempre rotacionar as culturas. Assim, a gente consegue preservar o solo e manter o solo sempre saudável. O solo é uma palavra-chave aqui na fazenda. A gente cuida muito do solo. O solo tem que ser sempre coberto. O solo tem que ser sempre bem tratado. A gente tem que cuidar na rotação das plantas para não viciar o solo. Ou seja, é tudo um cuidado para como a gente consegue manter a estrutura do solo super saudável. E também manter a umidade no solo. Porque se a gente não acostuma isso, mesmo na época da chuva, quando chega na seca, a gente pode ter hábito da chuva. Ou seja, vai ter água à vontade? Não vai ter. Então a proteção do solo, a cobertura do solo, a rotação das culturas faz parte também do seu manejo. Não é só baseado sobre produtos naturais ou produtos certificados. A gente cuida mais dos processos e não dos insumos. Então a gente vai ter um olhar muito carinhoso sobre a agroecologia, muito interesse sobre o sistema agroflorestal, sobre a biodinamia. Ou seja, todas essas linhas de pensamento sobre como tratar o solo, como cuidar do solo é o mais importante. O que a gente aplica, o que a gente dá para as plantas é importante, mas não é estratégico. O pilar estratégico de uma agricultura orgânica, o sustentável é isso, o cuidado do solo. As plantas tiram os nutrientes do solo, não dos insumos que você aplica. A importância, sabe, ou de comer orgânico, ou de saber de onde vem sua comida é fundamental para ter uma cadeia, sabe, que se sustenta. A gente tem que sempre considerar o nosso ecossistema. A gente sempre fala de ecossistema quando se fala de Antártica, quando fala da Amazônia, quando fala de lugar meio longe. Mas o nosso ecossistema, ao redor da nossa casa, os amigos, a família é mais importante. Eu acho mais valioso você valorizar o produtor da sua região sem fazer bairismo, que é um produto que você não conhece. É mais valioso você pagar pelo preço do produto, que é o deslocamento do produto. E se você tem, de repente, um certo cuidado sobre a sua pegada de carbono, melhor ainda. O simples fato de que seja certificado não basta para mim hoje. É o mais importante, esse vínculo, essa relação, essa proximidade. Tem um produtor de frutas, tem um produtor de vegetais, tem um produtor de mel, tem pesca sustentável, tem pequenas produções de galinhas caipiras, de patos caipiras. Pessoa que gosta de cozinhar, pessoa que gosta de comer, com certeza vai dar mais valor sobre o que tem no prato. Pessoa que gosta de cozinhar, pessoa que gosta de comer, com certeza vai dar mais valor sobre o que tem no prato.